A Parada Gay de Brasília teve sua 13ª edição realizada no Eixão da Asa Sul no último domingo. De acordo com a organização do evento, a parada reuniu cerca de 40 mil pessoas entre gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros que caminharam até a Esplanada dos Ministérios sem tumultos ou ocorrências policiais. Este ano, o tema mais citado pelos militantes do movimento gay do DF foram as eleições do mês de outubro e embora poucos políticos estivessem presentes no local, vários mandaram cabos eleitorais para realizar a distribuição de santinhos e adesivos. Se minha mãe e meu pai puderam se casar, eu quero ter esse direito. Se minha mãe, se meu pai se acidentar, minha mãe tem o direito de ir à UTI e acompanhá-lo. Meu companheiro, se ele ficar na UTI, eu não tenho esse direito. Será que as pessoas querem realmente? Elas estão pensando quando elas são homofóbicas, são contra nossos direitos? Será que elas pensam nisso? Para mim é tudo de bom, porque conscientiza que Brasília está mais ainda conscientizada que a grande população daqui é gay. E a gente tem que reivindicar nossos direitos mesmo cada ano que passa. Olha, eu vou falar uma coisa de verdade para você. Em São Paulo, em Belo Horizonte, é internacional. Brasília é uma outra coisa, porque as pessoas ainda estão poucas acostumadas, justamente com orgulho gay, sabe? Então, o que acontece? É totalmente maravilhoso. Nós fomos de Goiânia, tá? E adoro. Fui em São Paulo. É tudo para mim. Adoro. Tudo isso é muito bom. É tudo para mim.